Aí rapaziada, muito cuidado com esse peixe aqui, pra quem não conhece é o Mangangá, não bota a mão, cuidado com os espinhos de cima, se tocar o que acontece Bruno? Dá ruim filho, é dor, hospital, é game over, fim de pescaria, aí ó, olha o feioso aí, isso aqui pra tirar só do alicate, valeu galera, aí ó, uma dica pra vocês aí Obrigado